Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês a bolachinha manteigada com apenas 4 ingredientes, isso mesmo, 4 ingredientes. Antes de mais nada, já dá um like no vídeo aí que vai valer a pena, se inscreve no nosso canal e siga nas nossas redes sociais. Bora para os ingredientes? Você vai precisar de 5 colheres das de sopa de açúcar, 5 colheres das de sopa de farinha de trigo, 1 xícara das de chá de margarina ou manteiga e 2 xícaras das de chá de amido de milho, mais conhecido como maisena. Para quem gosta, você vai precisar de um pedacinho de goiabada, pequenininho. Vamos ao preparo. Você vai misturar o açúcar, a farinha e a manteiga. Vai deixar reservado a maisena. Assim que estiver bem misturado, você vai acrescentar aos poucos o amido de milho. Depois que você colocou todo o amido de milho, vai ser a hora de você utilizar as suas mãos. A massa fica lisinha e soltinha da mão. Não fica seca, coloca molinha. Vou pegar a metade dessa massa. Vou separar e a outra metade eu vou acrescentar um pouquinho de coco ralado. A gente vai colocar aqui aproximadamente uma colher das de sopa. Agora nós vamos pegar uma forma untada e enfarinhada e vamos fazer bolinhas. feitas as bolinhas, você vai pegar um garfo e dar uma leve amassadinha. e elas vão ficar assim. Vamos colocar ao fogo pré-aquecido baixo. Enquanto está no forno, as de coco, vou cortar uns pedacinhos de goiabada. Agora a gente vai esperar ficar pronta a primeira leve. Em torno de 30 minutos depois, as nossas bolachinhas já ficaram prontas. Como é que elas ficam embaixo? As bolachinhas até soltam. Só que é fresquinha ou a quebra. Fica bem levinha. Você pode deixar do seu gosto. Eu prefiro que fique assim. A primeira leva já foi tirada. Agora, vamos fazer a outra massa, que é sem coco. Depois de feitas as bolinhas, você vai fazer diferente. ou você vai colocar o dedo, fazer um buraquinho em todas elas, ou você vai direto com a goiabada e enfia aqui. Prefiro colocar o dedo, mas cada um faz do jeito que quiser. Vamos lá? Agora a gente vai levar no forno. Pronto, agora as de goiabada já ficaram prontas. Olha que delícia. A segunda leva sempre é mais rápida que a primeira leva, porque o forno já está quente e a forma também. Então, um total de 80 bolachinhas. Eu fiz meio a meio, fiz 40 com coco e as outras 40 eu coloquei goiabada. Sobrou goiabada. Eu não gosto de comer goiabada assim, eu gosto só de comer na bolachinha. Então, ou você come o que sobrou ou você dá para os seus pais. No meu caso, eu vou dar para minha mãe, porque minha mãe gosta de goiabada e eu vou dar para ela comer. Quem fazia essa bolachinha era minha avó. Então, a gente dava o nome de bolachinha da vovozinha. Ela é muito gostosa. Pode fazer, é uma delícia. A Beta adorou, disse que não ficou muito doce. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Faça essa bolachinha em casa, vale a pena. Deixa o like, se inscreve no canal. Estou falando com a boca cheia assim, porque está muito gostosa. E até a próxima. Eu vou ensinar para vocês a bolachinha. A bolachinha. É três. Eu quero ensinar. É três. É dois. O que é isso? Eu estou tomando água na bolacha. E ela mora na ponta do dedo. Não é refrigerante. É um refrigerante. Nossa, a gente já está comendo aqui. Já saiu. Hoje eu vou ensinar para vocês a bolachinha. Não consigo. Só um... Gente, ela vai ensinar a bolachinha. Não, eu estou aqui tentando gravar. E aí a pessoa está lá comendo brigadeiro. Cada vez que eu estou gravando, estou comendo uma. Ou seja... Tá bom. Se eu comer... Se eu gravar quarenta vezes, não comer todas as bolachinhas. Então... Tchau!